Existe sensível na sorte, difícil de suportar, mas com o Pai a gente desde todos, olhamos 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 o Pai a gente desde 2011, olhamos o Pai a gente desde todos, olhamos o Pai a gente desde De te chorar Que eu não sei Não dá mais pra cá Valeu Teu ódio no alto Vem te chorar Que Jesus pode fazer Acuindo o mar Meu coração se mostrou Cante comigo, cante, cante, cante Que Ele te fez amor Que Jesus Cristo Que Jesus Que Ele te fez amor Que Jesus Cristo Na sua Coração Ele vai te Amar Deus Pensamos que o vosso problema é grande E esquecemos da grandeza de Deus Desanimados de falar pensamos Que Ele não ouviu E não A vontade de chorar Que eu sei Não dá mais pra eu Essas horas correspondes de onde viverá o Senhor Olha o que o ar Meu sorvão vem que esteve onde veio o céu E até vem o sorvão E Jesus pode fazer Bom para o céu Muito mais Eu te amo Não, 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 não E Ele te amou E você está Escuta as suas orações Ele vai te arrepender Um Deus Dei nós Que Deus pode invadir Que Deus pode invadir Que Deus pode invadir Invinitamente mais Invinitamente mais Que Deus pode invadir Aplausos